Ni hao, pessoas que sabem que Taiwan é uma província rebelde da China. Tudo bem com vocês? Eu achei esse Nerdologia já antigo, alguns anos atrás, falando sobre as duas Chinas, porque Taiwan também é a China. Sejam bem-vindos a Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado História, colunista, podcast, youtuber e professor. Filipe Figueiredo é bom demais, gente. É muito bom. Descubra que seu celular made in Taiwan é outro jeito de dizer que foi feito na China. No Nerdologia Esquadrão Suicida, eu prometi pra vocês que veríamos aquele papo de existirem duas Chinas. Existe a República Popular da China, continental, terceiro maior país do mundo, também chamado de China Comunista. E a República da China, um país insular, também chamado de Taiwan ou de Taipei. A principal ilha de Taiwan é a ilha de mesmo nome, também conhecida como Formosa, nome dado por navegantes portugueses em 1542. Era habitada por populações indígenas e, no período da Idade Média Ocidental, os primeiros chineses começaram a migrar para a ilha, especialmente por causa da pesca. A partir do século XVI, passou a fazer parte formal dos territórios dominados pela dinastia chinesa Ming. Porque teve muita gente fugindo da dinastia Ming, que foi de Fujian para Taiwan. E teve uma época, agora eu não me recordo se foi na dinastia Qing ou na dinastia Ming, que era proibido ir para Taiwan. Mas não tinha como controlar, e as pessoas simplesmente foram para lá, porque de Fujian para Taiwan são 110 quilômetros, não é longe. A dinastia Ming governou boa parte do que hoje conhecemos como China, até 1644. Um dos principais símbolos da China e local de visitação turística é um legado da dinastia Ming, a Cidade Proibida, um patrimônio cultural da humanidade, composto por 980 construções, incluindo diversos palácios. Com a chegada dos europeus, tivemos disputas armadas, inclusive pelo controle da ilha de Formosa. O novo... Europeus, nesse caso, os holandeses. O maior fluxo comercial gerou uma crise econômica e social, e a dinastia Ming foi sucedida pela dinastia Qing, em 1644. Que é a dinastia de Manchus, da Manchuria. A dinastia Qing foi invadindo e invadindo até que eles chegaram em Beijing. Um dos imperadores do Pequeno... E aí, se eu não me engano, um dos caras que estava ali na dinastia Ming, que estava entre a dinastia Ming, né, que teve um... Entre a dinastia Ming e a dinastia Qing, teve um cara que controlou Beijing por uns anos. Esse cara foge e vai para Taiwan. O primeiro período foi Qianlong, que governou a China por mais de 60 anos. E é quando se passa o filme O Tigre e o Dragão. A dinastia Qing expandiu os domínios chineses, atingindo mais ou menos o tamanho da China atual no século XVIII. Isso está na origem de diversas reivindicações territoriais chinesas contemporâneas, que afirma que as antigas posses imperiais da dinastia Qing devem fazer parte da China, como o Tibete e várias ilhas do Mar do Sul da China, um dos mares com o nome menos criativo do mundo. Em 1895, a dinastia Qing é derrotada por uma nova potência na região, o Japão. A dinastia Qing já tinha sido derrotada pela Inglaterra na Primeira Guerra do Ópio, na Segunda Guerra do Ópio, numa guerra contra a França em 1860, 1862. E aí eles perdem a Primeira Guerra Sino-Japonesa também, né. Após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a ilha de Taiwan, incluindo outras ilhas menores, passa a fazer parte do Império do Japão, como uma colônia. Essa situação duraria até 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os chineses da ilha organizaram movimentos de resistência. Após serem reprimidos, os japoneses iniciaram um processo de japanização das ilhas, com assimilação econômica e também cultural. Vamos sair das ilhas um pouco e atravessar o Estreito de Formosa de volta para o continente. A dinastia Qing será a última dinastia a governar a China como uma monarquia, derrubada pela Revolução de 1911. A Revolução foi conduzida por forças republicanas e nacionalistas. Após a derrubada do Imperador Pui, o país viveu um período de intensos conflitos internos, com os senhores da guerra controlando porções da China, até serem derrotados pelo governo central. Nesse conflito interno, as forças chinesas buscaram apoio externo, mas o mundo estava ocupado com outra coisa. A Revolução Chinesa foi um resultado do que começou lá na Primeira Guerra do Ópio, porque a China não aceitou de boa, o povo chinês não aceitou de boa a invasão de britânicos, americanos, franceses, etc. E eles simplesmente dividirem a China, russos, italianos, austro-húngaros, alemães, eles não aceitaram de boa, teve muita revolta, muita. Revolta das muçulmanas, a Revolução Taipim, a Revolta dos Boxers. E isso foi piorando e piorando até chegar em 1911 na Revolução, porque o país estava só tomando na cabeça, que inclusive eles chamam de século das humilhações, e o povo simplesmente não aguentou mais. Na verdade, é Mao Zedong, também chamado de Mao Zedong. Uma das coisas que alavanca esse movimento comunista dentro da China é que em 1919 tem, acho que é em 18 ou 19 que assina o Tratado de Versailles, agora não me lembro que ano que é, e ficou decidido que Shandong seria dado para a China, a região de Tindal, aquela parte ali que era da Alemanha, seria dado para o Japão, na verdade. E aí o pessoal na China ficou indignadaço, porque a China mandou 140 mil homens para ajudar no esforço de guerra na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, eles esperavam que fossem ser tratados com dignidade na assinatura, tratar adversários quando acabasse a guerra, e os europeus cagarem e andarem para os chineses. Então, Taiwan ganhou o território da China de graça, os europeus simplesmente deram. E aí rolou um movimento gigante em Beijing, que acho que foi em 4 de maio de 1919, na Praça da Paz Celestial, o Mao Zedong estava lá, a Lin Biao estava lá, a Zhou Enlai estava lá, toda a base do Partido Comunista estava lá. Após a derrota dos senhores locais, a divisão ideológica vai levar a uma guerra civil ampla em 1927, entre o Kuomintang, o Partido Nacionalista, e o Partido Comunista. Esse conflito vai durar até 1936. Na verdade, que eu já falei em outros vídeos, em 1927, a Guomindang decide matar os comunistas. E aí rola um massacre em abril de 1927 em Shanghai, quando eles se juntam com gangues locais, que eles tinham muito poder, que eram gangues no sentido de tríades, de crime organizado, e eles começam a matar comunistas na rua. Tem vídeo deles matando comunistas na rua. O Zhou Enlai estava lá e consegue fugir. Mas foi aí que começou a guerra civil. Quando será criado o Front Unificado, uma aliança momentânea contra um inimigo comum, o Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota japonesa, os dois partidos voltam a guerrear entre si. E os japoneses são expulsos da ilha de Taiwan, que volta ao domínio chinês. E relatos de generais americanos estacionados aqui na China durante a Segunda Guerra Mundial, era que os comunistas lutavam melhor e mais organizados contra o Japão, porque o Chiang Kai-shek estava tentando salvar os soldados dele para lutar contra os comunistas depois que a Guerra Mundial acabasse. Ah, e outra. A Taiwan era para ter sido devolvida para a China, porque em 1943, na Convenção do Cairo, ficou decidido que tudo seria devolvido para a China, inclusive Hong Kong, porque a ilha de Hong Kong foi tomada em perpetuidade pela Inglaterra. Eles não precisavam devolver. Eles precisavam devolver em 1997 só as partes arrendadas de Hong Kong. Mas ficou decidido que tudo seria devolvido para a China. A fase da Guerra Civil vai durar até 1949 e terminará com uma vitória comunista, por dois motivos. Primeiro, os nacionalistas não eram homogêneos, com diferentes grupos internos. E também, principalmente, a União Soviética apoiou os comunistas, enquanto os Estados Unidos estavam focados na ocupação do Japão e seus antigos territórios. Nos momentos finais da disputa, o governo nacionalista do Comitê, entretanto, deslocou sua capital para Taiwan. Porque os Estados Unidos, eles não gostavam do Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek, é outro nome dele. Não gostavam. Inclusive, tinha plano para matar ele e colocar alguém melhor no poder. E esse plano nunca foi para frente. E nisso, eles não sabiam o que fazer. Se ajudavam, se não ajudavam, se deixavam rolar, sabe? O Marshall, inclusive, o General Marshall, veio aqui para a China para tentar um acordo. Os Estados Unidos tinham um plano de dividir a China da mesma forma que eles dividiram o Vietnã e dividiram com as Coreias. O Sul, aqui onde eu moro, ficaria com a Guomintan e o Norte ficaria com o Partido Comunista. E nenhum dos dois aceitou, né? Nem o Chiang Kai-shek e nem o Mao Zedong. E aí, eles fogem para Taiwan. Eles não movem a capital para Taiwan. Eles simplesmente fogem, porque senão eles seriam todos mortos. Imaginava-se que a queda de Taiwan era apenas uma questão de tempo. Esse pensamento vai durar até o início da Guerra da Coreia, quando os Estados Unidos decidem deslocar forças para Taiwan. Em 1955, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Resolução de Formosa, que é basicamente uma aliança militar. Isso não rolou porque a China não tinha uma marinha para invadir Taiwan. Não tinha um suporte decente, um apoio grande para fazer isso. Desde então, temos uma situação de impasse. Notaram que não tivemos um tratado final de paz ou um cessar-fogo? Além disso, nenhum tratado após a Segunda Guerra Mundial, como o Tratado de São Francisco, por exemplo, estabelece de quem são as ilhas. E ambas as Chinas adotam uma política chamada de Uma China Apenas. Para a China comunista, Taiwan é uma província rebelde. Para Taiwan, o governo comunista é ilegítimo. E quem tem relações com um país, obrigatoriamente, não reconhece o outro. No cenário internacional, essa disputa é marcada no ano de 1971. Na Segunda Guerra Mundial, a China do Comitão era considerada uma potência aliada. Por isso, teve um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa vaga continuou com os... O Brasil não teve. ...nacionalistas, agora em Taiwan. Após negociações secretas entre Estados Unidos e a China comunista, em 1971, isso mudou. A China comunista, agora, era muito mais poderosa, maior, com uma população enorme e armas nucleares. Passou a ser considerada a legítima representante. E trocaram de China na ONU. E assim, antes disso aí, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles trabalhavam com o Tríades aqui do Sul para tentar trazer gente da Guomitang através de Hong Kong, porque Hong Kong faz divisa com a Shenzhen, divisa terrestre, para tentar invadir a China de novo. Em 1972, o presidente Nixon dos Estados Unidos visitou a China no período conhecido pela chamada diplomacia do Ping Pong, que você viu no filme Forrest Gump. Hoje, se um país reconhece uma das Chinas, no máximo consegue ter relações informais com a outra. É o caso do Brasil e da maioria dos países que reconhece a China comunista como a única China. Apenas 21 países reconhecem Taiwan como a China legítima. Hoje já são só 13. Dentre eles, o Paraguai. Internamente, nós também temos disputas. Na China continental, é mal visto falar de Taiwan como um país independente. Não é mal visto, é errado. Simplesmente é errado. Taiwan não é um país. parada mal vista. Uma cantora recentemente teve que pedir desculpas por ter feito isso e vários artistas internacionais são censurados. Na ilha de Taiwan, o Kuomintang ainda é um dos maiores partidos e existem duas correntes políticas no país. A chamada Coalizão Verde, que defende a independência e uma identidade própria de Taiwan, e a Coalizão Azul, que defende o diálogo e a aproximação gradual entre as duas Chinas. Um filme dos Estados Unidos chamado Morte por um Ideal despertou muita polêmica por tomar um lado, digamos assim. A discussão da identidade de Taiwan é muito forte, já que são dois países com grandes heranças culturais e étnicas comuns, com uma disputa apenas política. Voltando ao filme Tigre e o Dragão, ele é uma produção entre Hong Kong e as duas Chinas. Se passa no período King, é estrelado por atores de China e de Taiwan, baseado em um livro chinês e dirigido por Ang Lee, que é nascido em Taiwan, mas é considerado nativo pelos dois países. Porque todo mundo que é nascido em Taiwan é considerado chinês aqui na China. Quando eles vêm pra cá, eles ganham um RG chinês e é tratado como chinês. São chineses voltando pra casa. E o Sun Yat-sen que eu citei é considerado o fundador da China, nas duas Chinas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Sim, sim. Sun Yat-sen. Sun Jong-shan, que é mais conhecido. mas ele tem um outro nome também. Ele tem uns três nomes. Isso é comum aqui na China. Mas é isso aí, né, gente? Como sempre, um ótimo vídeo do Filipe Figueiredo.